Fala cartoleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos ao desafio professor versus casão da rodada 36 pessoal, sim pessoal, mais um vídeo extra especial que a gente está produzindo para vocês aí nessa reta final de temporada justamente para ter uma ajuda a mais para vocês, não só com as minhas dicas, vocês já estão acostumados, mas também já trazendo aqui casão ao meu lado também para ajudá-los aqui no nosso desafio, como é que você está casão? Tudo bem professor, um abraço para todo mundo, sempre um prazer, uma honra aqui participar do vídeo aqui na Casa dos Cartoleiros, mais um desafio, a gente está fazendo essa série agora no final da temporada, então sempre um prazer estar aqui com vocês, vamos lá, vamos lá professor, para mais um desafio aí para o seu verso casão. Bora pessoal, aqui vocês já sabem a dinâmica né, a gente vai destacar um jogador em especial em cada posição, cada um de nós né, esse jogador que a gente escolheu para destacar e não pode entrar no time do outro, ao fim a gente vai ter dois times aí com essas regrinhas, aí a gente vai reforçando também toda a dinâmica ao longo do desafio. desafio que é o segundo que a gente montou nessa reta final aí de temporada e no último né, no último, o que aconteceu no último hein, Casão, nem, faz tanto tempo né, nem sei se vale a pena falar, é, mas o meu time lá atrás, quem quiser saber aqui a gente passa rapidamente, 64,09 pontos foi a pontuação do meu time, a gente fez antes da rodada 34 né, o desafio. O meu time vai aparecer aí na tela, fez 87,54 pontos, vitória, já começou o primeiro desafio do ano, vitória do time Casão né, é o rei do desafio, aqui não tem, não tem, não tem professor, não tem pra você, já vou, essa melhor de três eu vou finalizar nesse jogo já aqui para já fazer 2x0 e acabar com tudo, vamos o time Casão. rei do desafio, é isso que eu tenho que aguentar aqui agora. Bom pessoal, vamos começar então com os goleiros aqui, como eu perdi na última rodada, vou começar escolhendo e quem vai aparecer aqui pessoal, o goleiro que eu confio aí para essa próxima rodada é o Mikael do Atlético Paranaense, goleiro que vai jogar em casa contra o Fluminense, o Mikael aí vem de pontuações interessantes no Cartola, o Atlético em duas das últimas três rodadas não sofreu gols, o Fluminense em duas das últimas três rodadas não sofreu gols, o Mikael também tem feito defesas, fez 5 contra o Atlético Uniense, fez 6 contra o Bahia, então, uma rodada difícil, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né Casão, mas uma rodada difícil para goleiros, eu vou com o Mikael do Furacão, Casão. É não, está uma rodada complicada, está uma rodada complicada para SG's inclusive, até perguntaram para mim no Instagram, meu Instagram é aqui ó, Casão Cartola, segue lá, quem não me segue lá, tem caixinha toda semana, segue lá para acompanhar. Aí me perguntaram, não, Casão, SG para rodada, acho que está difícil, uma rodada bem complicadinha para SG, mas eu vou com um goleiro professor, vai aparecer na tela, Léo Jardim. Léo Jardim, eu sei que o Vasco não está naquela fase sensacional, não é um time super, eu confiavo, mas pega o Lanterna do Campeonato, joga em casa contra o Atlético Uniense, que já está rebaixado, o Vasco precisa dar uma resposta depois dos jogos ruins, recentes, ainda está naquela briga, né, com G8, G9, G7, enfim, a gente não sabe ainda que a gente está gravando esse desafio, né, antes da final da Libertadores, mas de qualquer forma está ali naquela briga por uma vaga na pré-Libertadores e precisa dar uma resposta jogando em casa contra o Lanterna do Campeonato, acredito que o Léo Jardim possa ir bem, então, Léo Jardim é a minha escolha, professor. Beleza, casal. Seguinte, pessoal, assim, rodada bem difícil para goleiros, quem já viu o vídeo de dicas viu que eu nem cheguei a indicar, geralmente eu indico cinco nomes extras, além do principal, nem cheguei a isso, e outro que eu, assim, considero interessante é o Souza, do Corinthians, e no mais, galera, ó, é por aí mesmo, viu, rodada bem ruimzinha para goleiros. Casão, mais algum nome que você observa? É, eu citaria o Lucas Arcanjo, né, porque o Fortaleza é um time que costuma chutar bastante, né, o goleiro do Vitória, né, então se ele conseguir, né, segurar esse jogo, que é difícil, mas se conseguir, enfim, vai ter defesas e pode ir bem ali o Lucas Arcanjo do Vitória, mas realmente é uma rodadinha bem complicada, assim. Eu, se fosse vocês, ficaria mesmo ali entre o Léo Jardim e o Micael. Beleza, Casão, zagueiro agora, contigo. Zagueiro, professor, zagueiro, 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 zagueiro. Professor, eu vou continuar na mesma atuada, a mesma atuada do Vasco aí, inclusive, eu estava vendo um vídeo de dicas aí hoje, assim, ah, não, ah, não, vai ter desafio, mas já tem vídeo de dicas? Tá, vou dar uma olhadinha lá, né, e o professor indicou esse zagueiro, então eu não vou deixar esse zagueiro estar no time do professor. Obviamente, se você não viu o vídeo de dicas, vai aqui no canal, dá uma olhada nas dicas para a rodada que o professor fez, mas João Vitor estará só no time Casão, professor, estamos brigando por João Vitor, olha o momento que chegou o Cartola. Que momento dos zagueiros, o Cartola. É, realmente, como vocês sabem, os zagueiros não têm conseguido pontuar bem, a explicação tem muito a ver com o que eu falei no meu jardim, né, o jogo favorável, jogando em casa, contra o Lanterna já rebaixado no campeonato, então você tem uma possibilidade interessante tanto para desarmes, quanto ele pode ofensivamente também participar, e também uma possibilidade de ESG também contra um dos piores times, se não o pior time do campeonato. Então, João Vitor estará no meu time, não pode estar no seu, professor. Só no time lá do canal, você pode pôr, mas no desafio, sem chance. Pois é, eu já estou começando a torcer por gol do Atlético-NN, hein, só tem o jogador do Vasco aí na defesa do Casão. Aliás, acho que eu até já sei quem vai fazer gol, aguardem. Mas vamos lá, pessoal, João Vitor, então, exclusivo do time do Casão, eu vou indicar André Ramalho do Corinthians, zagueiro aí do Corinthians, Corinthians que vem aí de seis vitórias seguidas no Brasileirão, né, e realmente aí entrou na briga aí por vaga na pré-libertadores, que é uma rodada complicada para ESG, como a gente já comentou, e essa boa fase do Corinthians acaba credenciando o time paulista para ser um dos favoritos aí da rodada, e quem sabe, né, favorita ESG também. Enfrenta o Cristiúma fora de casa, jogo que não é simples, afinal, o Cristiúma, além de ser o mandante, está brigando ali, né, contra o rebaixamento, mas o Cristiúma fez só um gol, hein, nas últimas quatro rodadas, somente um gol do Cristiúma. O André Ramalho já é um zagueiro que já mostrou capacidade ofensiva também, cabeceio, né, o Corinthians que tem uma bola parada forte, principalmente por... Gol do Bolase, gol do Bolase, gol do Bolase. E eu falei que é segundo o Bahia, falei que é segundo o Bahia, eu não vou deixar passar, hein, falei que é segundo o Bahia, falei que caiu o Paulista, era uma boa trollada, vai confiar no Palmeiras, né, teve o gol do Bahia e agora vai ter o gol do Bolase também, pronto. André Ramalho, galera, André Ramalho, não acreditem em tudo que vocês ouvem por aqui, André Ramalho do Corinthians aí, está indicado então. Cazão, outros nomes de zagueiros aí para essa rodada difícil, né? Eu gosto dos zagueiros Atlético Paranense, né, tanto o Thiago quanto o Beleza, eu até gosto mais do Beleza, porque o Thiago vira e mexe, né, o... O Thiago não está fora. É, né, leva cartão... Escalando o time do canal, com esse jeito você é expulso. É, expulso. É, mas o Beleza eu gosto, assim, acho um nome interessante, ele é baratinho também, enfim, cartuleta não é problema, né, a galera está fácil de escalar nesse final de temporada, mas eu gosto dos zagueiros Atlético Paranense contra o Fluminense, acho que pode ser uma boa, professor. Beleza. Galera, vamos avançar agora para laterais e vou trazer um nome um pouco mais diferente aí para vocês, pessoal, sai um pouco daquelas mais óbvias que a galera pensa para a rodada e quem vai aparecer aqui é Lucas Esteves do Vitória, pessoal. Lucas Esteves do Vitória, é isso aí. Olha a língua aí, olha a língua aí, né, nosso diretor de fotografia capricha aqui nos nossos cards, né, conhecido como Cazão, nosso diretor de fotografia. Mais ou menos conhecido. Pessoal, nas últimas, logicamente, como eu falei, não é aquele lateral da moda que todo mundo costuma falar, mas dá uma olhada, as últimas 11 rodadas, não são duas, três, as últimas 11 rodadas, só uma vez o Lucas Esteves baixou de quatro pontos, pessoal, ele vem numa regularidade realmente muito grande, o quarto lateral com mais finalizações no Cartola, o segundo que mais tem assistências para gol, né, empatado aí com alguns jogadores, mas ele já tem quatro passes para gol, já fez gol, jogo difícil, mas o Vitória realmente vem em boa fase, né, esse lado contra o Fortaleza, né, que está lá também bem em cima na tabela, mas o Vitória vem reagindo bem, feito bons jogos, né, e o Lucas Esteves que não fica muito no radar, mas vem com uma regularidade bem interessante. Um amigo muito conhecido meu aí no mundo, né, das celebridades, personalidades, né, uma grande personalidade aí da internet, né, ele cravou para mim, falou, ele mandou uma mensagem, cravou, disse que o único SG da rodada vai ser do Vitória. Foi esse o meu amigo que falou, então, também aí, confio aí em toda a sabedoria dele, Lucas Esteves do Vitória, que está aí exclusivo no meu time na próxima rodada. O único SG do Vasco, professor, do Vasco, que daí eu já estou botando um monte de jogador do Vasco ali, vai ser SG do Vasco. Mas, professor, a gente está falando aí sobre, né, Vitória, Vasco e tal, eu vou com o jogador do Flamengo, professor, eu sei que o Flamengo tem um jogo difícil contra o Internacional, mas eu vou com o Wesley, o Wesley é o meu lateral para essa rodada, como eu falei, é um jogo complicado, né, você joga contra o Internacional que vem em uma sequência muito boa, o melhor time do retorno, né, o Internacional, eu falo, se tivesse umas duas, três rodadas, era capaz realmente de brigar mesmo pelo título, né, agora está um pouquinho mais difícil, porque o gato já está acabando, mas o Flamengo é um time forte, tem um elenco forte, quer encerrar bem o campeonato, e o Wesley tem participado muito ofensivamente nas últimas rodadas, né, a gente percebe um jogador, principalmente depois que o Felipe assumiu como técnico, né, você percebe o Wesley cada vez evoluindo mais, e principalmente ofensivamente, então eu acho que tem um potencial interessante para ele para assistência, para gol, e esse SG, obviamente, é mais difícil, né, contra o Internacional, porque vem um ataque bem muito forte, mas eu acho que o potencial ofensivo do Wesley me agrada muito, mesmo sendo um jogo difícil, por isso a minha aposta está em o Wesley do Flamengo, professor. Boa! É, pessoal, então ficam duas opções mais ousadas que vocês têm aí para essa rodada 36. Nomes mais tradicionais, digamos assim, né, entre aspas, porque essa rodada está um pouco mais difícil, mas seria, principalmente, o Piton do Vasco, né, Piton do Vasco, um atleta paranaense, o Reinaldo, né, muita gente, o Reinaldo em casa, sempre tem uma ofensividade ali interessante, e o pênalti, né, que ele é o combador de pênaltis do time Esquivel, do Atlético Paranaense, o lateral que eu destaquei no vídeo de dicas, também é outro nome legal aí para a rodada, e apesar de não ser o ano do Bragantino, o Capixaba, né, Capixaba contra o Cruzeiro, também aí pode ser um nome um pouco mais ousado pela fase do Bragantino, mas ele, rodada passada, por exemplo, né, fez o golzinho dele lá, passou de 11 pontos, certo? Certo, professor? Meias. Vamos em frente, né, no ritmo, no ritmo. No ritmo, meias, meias, posição, que momento dos meias, né, melhor momento dos meias na história do Cartola, e aí a gente tinha que mudar essa regra do desafio, porque os meias, é a melhor posição para escolher, ele ficou com o Cazão, Cazão, bora, meia. Inclusive, até, toda rodada eu posto lá no Instagram o meu time pessoal, né, Cazão Cartola, segue lá, que tá lá todo dia meu time pessoal, toda rodada, e eu falei, eu falei, a primeira vez, acho que em três anos que eu escalo no 4-4-2, assim, abri mão de um atacante, deu muito certo, né, foi a última rodada, foi muito legal aí, quem escalou, quem botou vários bens, enfim, e esse homem que eu vou mostrar aqui foi o mito da última rodada, o professor botou no vídeo de dicas já como capitão, tal, eu não vou deixar ele no time do professor, né, que é só, de bobo, eu só tenho a cara, né, então, Garro, Garro estará no time, Cazão, tem que falar, o cara é um monstro, né, a média dele é impressionante, as pontuações dele são impressionantes, a única vez que ele foi mal foi umas duas rodadas atrás, né, professor, acho que duas ou três rodadas que ele fez um ponto, né, é, mas o resto, enfim, né, aquilo foi fora da curva, mesmo sendo um jogo fora de casa, contra o Chris Silva, a fase do Corinthians é muito boa, então o Garro tem um potencial muito bom até pra quem, enfim, como o professor falou, né, quem quiser, como o professor for no vídeo de dicas, quem quiser usar como capitão pode ser uma opção interessante também, opção um pouco mais ousada, não ser um atacante, mas pra mim tem muito potencial, é o melhor meia e não vai estar no time do professor, né, porque está no time Cazão, Garro vai liderar o time Cazão em busca da segunda vitória no campeonato. É, esse vai fazer falta no time, esse tem que ter, esse tem que escalar, mas tudo bem, tudo bem, o Cazão escolheu o melhor meia do cartão 2,24, eu vou ficar com o segundo melhor meia do cartão 2,24, que é Lucas Moura do São Paulo, pessoal, que campeonato vem fazendo o Lucas Moura também, né, para os cartoleiros, né, São Paulo de, pô, né, mais ou menos ali, mas o Lucas Moura tem ajudado muito, né, você pega as últimas 10 rodadas, pessoal, em 8 o Lucas acima de 6 pontos, né, então ele vem numa regularidade muito grande, as últimas 5 rodadas, a média dele é de 9 pontos, né, 10 gols, 6 assistências, cobrador de pênaltis do time, muito participativo, e o Grêmio, né, um time que sofre gols, né, o Grêmio vem de 6 jogos seguidos em casa, sempre sofrendo gol, os últimos 6 jogos do Grêmio sempre gols para os dois lados, né, sempre ambas marcam aí nos jogos do Grêmio em casa, e o Lucas Moura, né, bem protagonista aí nesse setor ofensivo de São Paulo, então estará aí no time, né, para tentar balancear um pouco a ausência do Garro, que vai estar aí no time do Cazão, certo? Certo, professor? Meias, vamos lá, Cazão, esse temos que falar um pouquinho, afinal é a grande, é a posição queridinha dos cartoleiros nesse ano, é, nomes, Cazão, que você considera legal, legal isso, né? Eu gosto do Nicão, por exemplo, acho que é um nome interessante, né, jogando em casa, contra o Fluminense, o Atlético Paranense vem, né, numa subida, numa crescente, está de lotado, todo jogo, né, quebrando o recorde, e vai com tudo em cima dessa vitória do Fluminense, e o Nicão tem sido muito participativo na frente, né, eu gosto do Nicão, o nome é um pouco mais ousado, enfim, mas eu acho que vale também, é o Matheus Pereira, do Cruzeiro, já fez um bom jogo contra o Grêmio, né, então, na última rodada, e eu acho que tem um potencial legal, mas é um pouco mais ousado, enfim, porque o Cruzeiro não está muito confiável, por causa do Diniz, mas esses são esses que eu citaria, professor, quais mais você acrescentaria? Eu colocaria o Matheusinho, do Vitória, né, o Matheusinho, do Vitória, também faz uma boa temporada, né, e para os cartoleiros também faz pontuações interessantes, né, e o Alan Patrick, do Inter, né, o Inter nessa fase aí, como você falou, né, o melhor time do retorno aí, o Alan Patrick é muito decisivo nesse time, né, também cobrador de pênalti, apesar de ser um jogo difícil contra o Flamengo, né, a fase do Inter faz a gente confiar que pode se destacar, né, é isso aí, é isso aí, são esses os principais nomes, tá certo? Não tem Veiga, não tem... Tem Veiga... Não tem, o Arias ainda tem, mas o Arias tem um jogo difícil. Galera, vamos para atacantes agora, e aí sim, agora sim, eu vou começar escolhendo, e aí, pessoal, eu vou, né, naquele... é... aquele... aquele status internacional do ataque, né, aquele status europeu, né, no ataque aqui, porque eu vou chamar Memphis de pai do Corinthians, já está aí, ó, é isso, hein, batendo palmas, né, batendo palmas já para o time professor que se sagrará vencedor nessa rodada. Pessoal, chegou, né, não é fácil aquela adaptação, estava um pouquinho fora de forma, beleza, começaram a melhorar as coisas, e o homem começou a voar, começou a sobrar, está sobrando aí no Brasileirão já, é... últimas cinco rodadas, pessoal, quatro jogos acima de nove pontos, né, quatro jogos acima de nove pontos, só contra o Palmeiras que ele deu uma zicadinha lá, mas no resto, sempre participando de gol, o último jogo dele aí foi contra o Cruzeiro, aquele jogo que ele fez 17 pontos, né, é... então a fase ofensiva do Corinthians é muito boa, né, pega as últimas seis rodadas, são 15 gols marcados, né, esse trio, né, do Garro com o Yuri Alberto, com o de pai, tem funcionado muito bem, não tem o Yuri Alberto, né, para essa próxima rodada, e aí, outra vantagem, né, sem o Yuri Alberto, provavelmente quem cobra o pênalti aí é o de pai, isso já aconteceu lá contra o Cuiabá, se eu não me engano, né, um jogo que o Yuri Alberto também não jogou, e aí quem cobrou o pênalti foi o de pai, então vou com ele, atacante holandês, estará aqui no time professor, e só no time professor, porque o casal não pode escapar. Professor, eu sinto lhe dizer que você deixou o mito da rodada comigo, né, o de pai é um cara bom e tal, ó, legal, mas o mito, né, o cara que vai conduzir a vitória só estará no meu time, porque óbvio que estamos falando dele, né, professor, Verrete do Vasco, ó, 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 pra você, professor, pra você, ó, Verrete, é óbvio que eu vou escalar o principal atacante do time que joga contra a lanterna do campeonato, jogando em casa, então, como eu estou dizendo, o Vasco não está numa fase boa, o próprio Verrete também não está numa fase das melhores, não vem marcando gols ultimamente, mas tem um potencial muito interessante, principalmente por jogar em casa, por precisar da vitória e por enfrentar o pior time do campeonato, então, eu já estava conformado que ia perder o Verrete, professor, quando ele veio com essa história de pai, ele, ó, 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 aí tá, ó, ó, um dragão, Verrete. La más era o Atlético e Ernesto. Mas é, né, só pega o SG, né, na Zú, do pai, né, professor, Verrete, Verrete, vai estar na unha pra rodada, estará no time em casa. É, não, pessoal, eu fui, confesso que fui ousado em deixar o Verrete aí, mas, sei lá, viu, confio mais no Corinthians que no Vasco, mesmo quanto o Atlético e Ernesto, aí. Mas é Berrete, pessoal Bom nome, Berrete aí Pra rodada, assim, né, Casão Como o Bryce White, né Nosso parquinho, né Tá numa fase, homem, né, gol todo jogo Verdade Então, bom nome aí E tá bem difícil, hein Rodada ruimzinha, patacante também É, eu gosto do Até você citou no vídeo de dicas Do Alejandro, acho o nome bem interessante Verdade, verdade, já tenho esquecido dele É, o Alejandro tem É, não, vem numa fase muito boa, né E eu gostaria de destacar o Coelho também Coelho me deu a vitória na última rodada Contribuiu ali, os atacantes do Atlético Paranaense ali, é o que eu mais gosto Então, Coelho também Do Atlético Paranaense, é um nome interessante pra gente Ficar de olho aí contra o Fluminense Beleza, bem lembrado, eu já tava Simplesmente esquecendo de citar o jogador que eu Destaquei no vídeo de dicas, né, que o Alejandro é Bom nome, bom nome Vocês entendem, né, pessoal Mas vamos rapidinho Então, o seu técnico O meu técnico Eu tô apostando bastante no Atlético Paranaense Vocês viram, né, falei do Coelho, falei, enfim Do defensores, do Nicão e tal Então eu vou com o Lúcio Gonzalez Lúcio Gonzalez tá aí na tela 888 Enfim, confiando aí numa Vitória em casa do Atlético Paranaense Que precisa vencer nessa luta contra o rebaixamento E eu acho que não acho um absurdo Esse CSG, né, se o Fluminense não conseguiu fazer gol Na última rodada Então acho que é possível É possível pegar esse CSG em casa E no Atlético Paranaense Com uma vitória, com gols Enfim, que dê uma boa pontuação pro Lúcio É o meu técnico, professor O meu, bem, o Casão já escala um monte de jogador do Vasco Então eu vou ficar com o Felipe Técnico do Vasco Afinal, aí pelo menos se o Vasco se der bem Eu pego uma média ali E ter esse de Vasco Apesar da fase ruim É um favorito da rodada Pelas circunstâncias Pelo jogo em casa Contra o já rebaixado Atlético Paranaense Então, Felipe Loureiro Felipe Loureiro É o que tá no cartola Eu achei que iria chegar no cartola com o Felipe Maestro Mas não deu Então, Felipe Loureiro Está aí, técnico do Vasco Certo? E vale também o técnico do Corinthians Que o professor destacou no vídeo de dicas Também é um bom nome Certo Casão, a gente vai pra trollada Ou temos algo antes? Temos o veto de capitão Veto de capitão Veto de capitão que é meu Afinal Ele escolhe primeiro Ele tem o veto de capitão E ele vai escolher primeiro a trollada E vocês sabem quem vai ganhar, né? Então, já Não adianta Não adianta Tentando botar pressão aí na arbitragem Tem meus contatos na CBF Pessoal, é o seguinte Bem, eu já fui ousado em deixar o VHAT ali com o Cazão Mas, beleza, Cazão Pode escalar o VHAT, mas Sem ser capitão Não pode ser meu capitão? Sem ser capitão Sem ser capitão VHAT Então o veto de capitão Olha o trancor saindo VHAT 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 De capitão Tudo bem, professor Tudo bem Não tem problema Teremos um bom capitão Mas o VHAT só vai fazer os 15 pontos dele 17, mais ou menos Mas Teremos um bom capitão Cazão Vamos lá, então Para a nossa Trolada Muito esperada Aqui no vídeo, né A nossa trollada Trolada, pessoal A gente escolhe um jogador aqui O adversário é obrigado a escalar Então eu vou escolher um jogador aqui Que o Cazão vai ter que escalar Não tem conversa É a mesma coisa O Cazão vai escolher um jogador aqui Que eu vou ser obrigado a escalar Fizemos aquele sorteio Qual, qual Desculpa, professor Qual que é o Fizemos um sorteio, né, Cazão? Qual será a posição? Atacante Atacante É a posição Eu até falei Manda o Bright White, professor Acho que o Bright White não vai bem Acho que se mandar ele para o meu time Vai ser uma boa Vamos lá, pessoal Atacante, então É um atacante Lembre-se, né Vocês já conhecem o desafio Mas a ideia É pegar um jogador que vá mal Que vá muito mal E que prejudique o adversário Então é um jogador Que eu escolho Para o time do professor Um atacante E o atacante Que o professor escolhe Para o meu time Que eu sou obrigado a escalar Às vezes os caras comentam Como é que está com o atacante E o zagueiro que se enfrentam É como se o tio quisesse Escalar o Quem que Sei lá Ah, o Gasolina Na última rodada Não, eu queria escalar o Gasolina O professor que mandou Mas sim, funcionou o nosso desafio Grande nome, é Gasolina Grande, Wesley, Gasolina Vai lá, professor Um atacante, hein Mande, mande Mande quem que vai ser O destaque da rodada Você vai escalar simplesmente Um dos maiores jogadores De todos os tempos Lá tem a música do Rodrigo De todos os tempos É um grande astro internacional Internacional? Do mundo Do mundo Do videogame Caso não é do mundo real Ah, não Mas na vida real, né Você vai escalar ele O atacante Do pior ataque do campeonato Alejo Cruz Que só tem o nome, né Só tem o nome de personagem Famoso de videogame Ale Meu Deus Alejo Cruz Galera Alejo Cruz Custa duas cartoletas O homem que tem 31 jogos E nenhum gol marcado Um atacante 31 jogos Não, e pior é que se ele faz o gol Eu perco o SG do Léo Jardim Perco o SG do João Vitor Exatamente Eu perco dos dois lados Ou se ele fizer Ou se ele não fizer Então Um homem que tem 16 finalizações Em 31 jogos A cada dois jogos Ele chuta uma vez no gol A cada dois jogos Tá bom Tá bom A cada 180 minutos Ele dá um chutinho lá E é isso aí É isso aí Ele tem mais gols do que disparado Ele tem quatro cartões amarelos E uma participação em gol No campeonato Realmente Alejo Cruz Ótimo parceiro pro Verrete Fazão Essa referência do Alejo Como jogador de videogame Só os velhos conhecem É Ele falou o nome do jogo Comentem Quem sou Quem Quem Tiver jogado com o Alejo Vocês podem comentar Essa aí Essa é das antigas Tá bom, professor Tudo bem É uma boa trollada Mas eu tenho uma boa também Pra você aqui Deixa eu ver aqui Vou escolher um bom atacante Pra você Que vai ir muito bem No seu time Vamos lá Ele tem Simplesmente A menor média Entre todos os atacantes Que estão disponíveis Pro cartão Nessa rodada Todos os atacantes Ele é a menor média Ele tem 1,48 De média 1,48 Em gloriosos 15 jogos Ele fez o que? Um gol Um gol Em 15 jogos O mais impressionante São 21 faltas cometidas O cara tem mais de uma falta Por jogo Tem 21 faltas Ele tem 10 finalizações Ele tem 2 faltas Pra cada finalização Que ele faz Um cartão vermelho já As pontuações dele São incríveis São incríveis Menos 0,70 2,50 É a mitada 2,50 0,30 0,90 0,20 Menos 0,70 1,60 1,30 Ou seja Pro cara que 2,50 É a mitada Tem que estar no teu time Professor É o glorioso companheiro Do Alejo Hurtado Estará No time Casal Aqui ó Meu Deus Só Escalo Hurtado Bruno Muito bom 1 gol Em 21 faltas É muito bom É O cara é genial Pois é Hurtado Vamos lá É o momento É o fim da temporada É a consagração Já caiu mesmo Não pode jogar solto Leve Bora fazer gol Não é o Jardim Isso Bora fazer gol Não é o Jardim Tirar esse exigido Vasco Vai Vai fazer muito Cale os críticos Cale os críticos Casão Bem Oi Vamos lá Bora Bora pros times Bora pros times Então Bora pros times Já colocou Alejo Alejo está escalado Deixa eu ver aqui O problema do Alejo É que ele Ah Vou ter que arranjar O reserva aqui Que não está provável Ele é o último provável É Tá bom Vamos lá Tá bom Tá bom Tá bom Esse reserva aqui Vai ser uma surpresa Da rodada É Rodrigão Por favor Time Casão na tela Para a rodada Número 36 Brasileirão Cartola 2024 Então está aqui na tela Pra vocês O meu time Tem o Léo Jardim No gol Foi a minha escolha As laterais Eu estou com Wesley E Esquivel E a zaga Com João Vitor E Beleze Ou seja Estou dobrando Atlético Paramense E dobrando Vasco E mais o Flamengo E um jogador do Flamengo Aí no meio de campo Estou com o Garro Capitão O professor até falou Do Garro Capitão No vídeo de dicas Eu não posso escalar O Verrete Capitão Que ia ser minha escolha Então estou com o Garro Capitão Um bom nome também Pra rodada Nicão E Matheus Pereira Completam meu meio de campo O ataque Estou com o Verrete Correjo Até falei dele Sobre Que eu gosto dele Pra essa rodada E o nosso glorioso Alejo Cruz Completando esse ataque Monstruoso Alejo Cruz Correjo E Verrete É Essa rodada Tá complicadinha A gente falou Desde o começo Técnico Lúcio González O banco de reservas Você vai ver Na tela Tem o Arcanjo O Godói O Canu O Mateuzinho E ele Professor Ele Que vai sair do banco Que vai ser o mito Da rodada Pedro Raul Pedro Raul Estará No time Enfim Dos que não estão Prováveis É a melhor opção Que temos Pedro Raul No banco de reservas Do time Cazão O custo do time Você vai ver na tela Super baratinho 91 cartoletas 91 e 71 Dá pra escalar 91 e 71 cartoletas É o time Cazão Que vai ganhar Esse desafio Boa Cazão 91 cartoletas Meu Deus É só o Alejo Não jogar Aí entra o Pedro Raul No lugar E daí Pronto Aí já 5 gols Menos 2 Rodrigão Pode jogar na tela Time professor Para o nosso desafio Da rodada 36 Escalado então Com Micael Piton E Esteves Nas laterais André Ramalho E Gabriel Xavier Na zaga Meio de campo Lucas Moura Cristalzinho E Nicão E no ataque Depay Price White E Hurtado Um ataque gringo Um ataque gringo Aqui no time professor Depay Capitão Técnico Felipe Do Vasco Custo do time 98 Banco 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 Perdão Banco Adriel Leandrinho Beleze Gerson E Aravena Pela reserva E o custo Menos de 100 cartoletas Também 98,16 Tá certo Estamos gravando Na quinta Mercado fecha No sábado Qualquer alteração Deixamos todos avisados Exatamente A gente avisa Nos comentários Em destaque Que a gente coloca Sempre se tiver alguma alteração E quem me segue Ali no Casão Cartola Acompanha meu time Também atualizado O meu time pessoal Inclusive Que eu uso nas minhas ligas Eu também posto Lá no Casão Cartola Toda segunda-feira Tem segunda com o Casão Respondo todas as perguntas Inimagináveis possíveis Professor Teve um cara que perguntou Esses dias Se eu não deveria fazer Uma tatuagem Com o seu nome E eu falei Que não dava Pouco exagerado É né Eu achei meio Complicado Eu achei que minha mulher Não ia gostar muito Mas enfim Mas pra você ver Como tem perguntas variadas Com o segundo Com o Casão Então segue lá no Instagram Responde tudo Pode mandar lá Responde É bom Pra não ter Mas é isso aí pessoal Tá aí mais um desafio Espero que possa ter ajudado vocês E boa sorte Pra todo mundo Nessa rodada Valeu Casão Obrigado Pela parceria Mais um desafio Vamos ver né Se conseguimos voltar Antes do campeonato Vamos voltar Porque eu vou ganhar Esse desafio Nessa rodada Vamos empatar Virada Na última rodada Gloriosa Festa Tudo Já tá tudo Cojões Cojões Vamos fechar a temporada Com tudo Rodrigão também Comandou a live Aqui A live No nosso vídeo Mais uma vez Obrigado E pessoal Todos vocês né Então espero que Mais conteúdo extra Ajude Vocês aí Pra fecharem bem Essa temporada São apenas Três rodadas Para o fim De mais um ano Aqui De cartola Beleza Boa sorte Para todo mundo Pessoal Até o nosso próximo vídeo Abração Tchau Tchau Valeu